Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje nós iremos realizar um webinar sobre o Windows Soft 8.1, o que está vindo de novo nessa nova versão. Então, antes de iniciar, eu gostaria de verificar com vocês se vocês estão conseguindo visualizar minha tela, que também conseguem me ouvir. Aí do ladinho para vocês tem dois campos, um campo de chat e um campo de QA, se vocês puderem dar o feedback para mim de que está tudo ok. Aí a gente inicia então o webinar. Beleza, o pessoal está dando o feedback de que está tudo ok, então nós podemos dar início. Bom, então o webinar sobre o Windows Soft 8.1. Nós vamos focar aí no que há de novo aí, quais são as melhorias para essa nova versão do Windows Soft. Então, até o momento a gente tinha o Windows Soft 8.0 e a partir de um mês atrás, nós liberamos o Windows Soft 8.1, a nova versão do Windows Soft. Então, primeiramente a gente vai dar uma visão geral do Windows Soft. Vamos falar das últimas novas features que a gente adicionou ao projeto e o que a gente implementou de novo, né, no Windows Soft. E depois aí o roadmap, né, seria quais são os próximos passos aí, né, o que a gente vai estar buscando no futuro aí, né, para essa versão e próximas versões. E antes de iniciar, né, eu gostaria de comentar com vocês. A gente participa aí, tem essa revista aqui, né, que é essa Control Engineering. Ela é uma revista aí, ela não está no Brasil, né, só fora do Brasil, nos Estados Unidos e etc. E ela é uma revista aí de automação, controle, engenharia, né, e a gente vem participando todos os anos aí, né, de votações concorrendo a prêmios dessa revista. E quem premia, né, baseado na votação, aí, dos próprios usuários. Então, depois, se vocês quiserem, essa apresentação vai estar disponível para vocês. Se vocês puderem clicar aqui, né, e votar no Windows Soft, a gente está concorrendo aí como software de escada e HM, né. Então, a gente, nos últimos anos, sempre tem sido votado aí, né, ou bastante coisa nos últimos anos. Então, é interessante esse feedback de vocês para a gente, né. Aqui, só para mostrar, vou clicar no link. Só para abrir a página. E aí, a gente dá sequência. Então, aqui... Ok, então, a revista, né, a página aqui. E aí, você pode vir fazer o login para poder participar da votação, né. Ele explica aqui direitinho como é que faz para votar. E a gente está lá no final, né, como software aqui, né, de HM. Então, o Windows Soft está concorrendo, né. Então, se vocês puderem votar, é bastante importante aí para a gente. Bom, então, uma visão geral aí do Windows Soft, né. Então, a gente sempre acaba reforçando isso nos nossos webinários aí. A gente tem que o Windows Soft Hub Studio é uma ferramenta de fácil uso, né. Mas, por ela ter esse fácil uso, não significa que ela seja ruim, né. Muito pelo contrário, ela é muito boa, né. Atende bastante necessidades aí das indústrias. E isso, tanto para PC, né, para painéis industriais, para dispositivos embedded, para o mobile agora. Então, a gente sempre tem isso em mente, né, de ser uma ferramenta fácil, porém poderosa, né, para aqueles que estão utilizando. E também, né, estar disponível aí, independente do local, né, que você esteja rodando a sua aplicação. Então, você pode desenvolver sua aplicação aí, né, num único ambiente, que seria no computador. E depois você pode pegar essa mesma aplicação e rodar em diversos locais. Então, você pode rodar no computador do servidor, no seu próprio computador que você desenvolveu, num Windows Embed, né, numa IHM e, mais recentemente, em Linux ou XWorks, né. Então, se você tem um Raspberry Pi rodando, você pode rodar, né. Você tem vários locais aí, várias plataformas que você pode estar rodando o seu projeto. E aqui a gente tem, então, a arquitetura do Microsoft, né, que a gente diz ali, né, que ela é aberta e flexível. E aí tem três tópicos aí, né, que a gente sempre gosta de reforçar também. Que é a portabilidade, a mobilidade e a interoperabilidade. Então, o que seriam esses três tópicos aqui, né. Então, a portabilidade seria referente aonde você vai estar rodando a sua aplicação, executando o seu projeto. Então, antigamente a gente era travado aí, né, nos dispositivos Windows. Então, você tinha lá o Windows PC comum. Você também poderia rodar as suas IHMs, utilizando ali o Windows Embedded ou o Windows Embedded Compact aqui, né. Então, você poderia estar rodando aqui. E agora, né, recentemente a gente tem aí que você pode rodar o Windows Soft em dispositivo Linux, né. Então, a portabilidade é porque você pode desenvolver aí o seu projeto em um único local, um único sistema, né, operacional. E você pode rodar, né, executar esse projeto em diferentes locais, diferentes sistemas. Mobilidade seria referente ao modo como você vai estar acessando a sua aplicação. Então, antigamente a gente tinha os acessos diretos, né. Então, através do AppSync Client ou Security Viewer, que eram acessos diretos. E aí, recentemente, a gente tem trabalhado aí na tecnologia, né, de SMA. A gente utiliza aí o browser, o HTML5. E você pode acabar acessando aí de qualquer sistema, né, operacional também. E aí, você utiliza os seus navegadores. Qualquer navegador aqui, né, então, Internet Explorer, o Google Chrome, Safari, né. Desde que suportem aí o HTML5, você pode acessar aí, então, né, de diferentes locais. Aqueles mais antigos que a gente tinha, os acessos mais antigos. E aqui, né, usando o SMA. E a interoperabilidade é referente a como você vai estar acessando esses drivers, comunicando com os seus equipamentos. Então, não somente o CLP, né, mas a gente também tem drivers aí para conversar aí com robôs industriais, né. A gente também tem tecnologias aí para estar falando com os bancos de dados, acessando aqui dados na nuvem. A gente tem esse MQTT, né, que a gente chama em inglês o MQTT aqui em português, que é um driver, que ele está mais voltado aí para o IoT, né, que é o que o pessoal tem comentado bastante ultimamente. Então, a gente já tem um driver, né, para fazer isso. Então, a interoperabilidade seria referente aí, né, a como você vai estar recebendo, tratando os seus dados. E tudo isso, né, vai aumentar a sua produtividade, uma por conta do sistema em si que você está implementando, mas por conta de você poder fazer em um único local e rodar essa mesma aplicação em vários locais, você sai de vários locais, você vai aumentar aí a sua produtividade, vai aumentar a sua confiança no projeto, né. E isso tudo a gente sempre tem o pensamento de segurança, né. Então, você tem aí definições de sistema de segurança, usuários, acessos. Então, tudo isso está envolvido, né, dentro do Indusoft. Bom, e a gente tem um outro pensamento aí, que é esse Investment Protection, né, proteção de investimento, que o Indusoft, ele mantém em mente que o projeto, que ele foi desenvolvido em versões anteriores, tem que ser compatível com o Indusoft, né, sistema operacional, o Indusoft atual. Então, as aplicações que você desenvolveu na versão 7, 6, 5, até a versão 1, elas são 100% compatíveis, né, com a versão atual, que é o Indusoft 8.1. Então, se você tem um projeto bem antigo, você está querendo atualizar para o Indusoft agora, então você não vai ter nenhum problema, nenhuma dor de cabeça com isso. Você simplesmente vai abrir o Indusoft 8.1, vai pegar a sua aplicação antiga, abrir no Indusoft 8.1 e pronto. você já consegue utilizar, né, não existe nada de conversão, nem nada do tipo. Você consegue pegar a sua aplicação da versão 1.0, que foi feita lá em 97, e abrir diretamente na versão 8.1, na versão mais atual, né, e isso 100% compatível, né, então você não vai ter que fazer uma adaptação, retrabalho, nem nada, simplesmente abrir aí o seu projeto, né. Bom, então isso foi uma visão geral, e agora a gente vai falar das últimas features, que a gente acabou lançando, né, para as últimas versões aí. Então, primeiro, a gente tem aqui o Import Wizard para o Factory Talk, então, se você tinha, você tem, né, um projeto do Factory Talk, tanto o ME como o SE, né, você consegue fazer a importação desse projeto, né, para o Indusoft. Então, esse Factory Talk, né, da Rockwell Automation, então você consegue pegar esse seu projeto, que foi desenvolvido aqui, e fazer a importação para o Indusoft, né, então aqui a gente tem a janelinha do Import Wizard, você vai poder importar tags, telas, alarmes, você também coloca aqui a pasta, né, para você importar imagens e etc, que você tem no seu projeto, e aí você consegue, né, fazer a importação. Então, o benefício disso é que você vai economizar muito tempo aí na hora de migrar, né, uma aplicação que foi desenvolvida no Factory Talk para o Indusoft, né, então o Indusoft vai fazer a conversão automaticamente das suas telas, da comunicação, dos tags, né, das animações, dos objetos, de tudo. Mas, logicamente, que talvez ele não converta aí 100% do seu projeto, né, então alguns ajustes manuais vão ter que ser feitos, mas a gente já ouviu casos aí de pessoas que acabaram utilizando essa importação e reduzir o tempo dele, né, de importação aí em 80%. Então, imagina você começar um projeto do zero, que tinha lá no Factory Talk, né, então o Indusoft você começa ali do zero até o projeto final. Então, isso daí vai gastar um tempo enorme, né, e com a importação você vai gastar o mínimo de tempo para importar telas, de comunicação, tags, e você só vai ter que trabalhar em cima de pequenos ajustes, né. Então, a gente tem aqui o Import Wizard, né, o assistente de importação aí para o Factory Talk. A gente também adicionou o Global Find Replace, né, que é o Procurar e Substituir, e isso daqui ajudou muito no desenvolvimento dos projetos, que ele é um Procurar e Substituir, né, baseado em texto. Então, antigamente, no Indusoft, a gente conseguia buscar por o nome de uma tag, simplesmente isso, mas se eu quisesse procurar o nome de uma função ou então o texto que eu coloquei, eu não conseguia, né, então, recentemente a gente adicionou esse Procurar e Substituir, né, então você pode digitar um texto qualquer e também pode digitar nomes de tag, e você vai acabar procurando, né, essa tag, ele vai te listar todos os locais que esse determinado texto foi configurado. Então, você pode procurar aqui no projeto todo ou no documento atual, né, onde que está aquela determinada string, aquele determinado texto que você está querendo buscar. E isso, né, com isso, a gente ganha uma alta performance aí enquanto você está desenvolvendo, né, manutenção, troubleshooting, então ajuda bastante a gente, né, principalmente em projetos bem grandes, que para fazer uma varredura de onde estão configuradas os tags, os textos demoraria muito tempo. E você consegue usar o Substituir também, né, para substituir textos, tags, né, eficiente e com confiança aí, né, então a gente tem o Procurar e Substituir aí baseado em texto, né, texto B. A gente também lançou aqui o Windows Soft, né, um software que seja compatível com o Windows IoT. Então, a gente, antigamente, tinha o Windows Embedded, né, o Standard, e a gente podia apodar o Windows Soft aqui dentro. E esse Windows IoT, ele era um pouco diferente do Windows comum, também é um pouco diferente do Windows Embedded, né, então agora a nossa tecnologia aqui de Embedded View também é compatível, né, com o sistema operacional de Windows IoT. Então, se você desenvolveu o seu projeto no seu PC, você pode enviar isso daqui, né, para o seu Windows Embedded, ou caso você tenha lá, né, o Windows 10 IoT, você também vai conseguir rodar o seu projeto lá dentro, né. Então, esse é um sistema operacional meio que recente, né, que surgiu e a gente já é compatível com ele, né. Aqui a gente também para o IoT View, né, que seria a execução aí do Windows Soft no Linux. Então, a gente adicionou recentemente as nossas funções de banco de dados para poderem ser executadas no Linux e conversar com a Gateway, né, e o banco de dados remoto em um outro computador. Então, você pode executar os seus comandos de banco de dados, né. Então, pegar um valor, dar um next, close, fazer um select dentro do Linux, né, e obter esses valores, inserir esses valores num banco de dados remoto, né. Então, com isso, você consegue executar aí as suas queries, né, de SQL remotamente lá no Linux e trocar, modificar os dados, né, com o seu banco de dados. Aqui a gente teve uma melhoria no driver de MQTT, né, o MQTT. Então, a gente adicionou, né, aí a criptografia e a autenticação para esse driver, né. Então, a gente suporta aqui, né, o SSL, né, a interpretação e a autenticação utilizando nome e senha, né, para comunicações aí que estejam utilizando o MQTT, né. E isso garante, obviamente, né, uma segurança quando você está fazendo aí, né, a comunicação utilizando esse driver e trocando informações através aí desse protocolo. E aqui a gente também adicionou o swiping, né, que seria o deslizar como gesto no Windows Soft. Então, a gente tinha alguns gestos que seria, né, quando você toca na tela ao retirar o toque, né. Então, quando você tem lá, né, o seu monitor ou o seu IHM que possui o touch, então você tinha esses tipos de gestos, né, que você poderia executar um comando quando esse determinado gesto é executado. Então, quando você toca na tela, quando você começa a movimentação, né, e etc. E recentemente, a gente adicionou o deslizar, né. Então, quando você passa o dele e desliza ele pela tela, a gente também adicionou essas sub-rotinas para você executar um comando. Então, como que a gente faria isso no Windows Soft, né, então eu tenho o Windows Soft aberto. Então, eu vou inserir aqui uma tela qualquer, por exemplo. E se eu vier no script dessa tela, né, então se eu clicar com o direito e vier aqui em Screen Script, o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui, ó, clicar com o direito e adicionar um evento de touch, né, que seria quando a gente vai tocar na tela. Então, antigamente a gente tinha que auto-tocar, né, ao iniciar o touch, auto-finalizar o touch, e aí agora a gente tem esse swipe, né, que seria o deslizar. Então, quando você desliza o dedo para a direita, desliza o dedo para a esquerda, para cima ou para baixo. Então, quando você insere aqui, né, ele vai adicionar a subrotina para você, né, já com o comentário. Então, esse procedimento é executado quando você faz o swipe, né, o deslizamento para a direita na tela. Então, quando você tem aí monitores e HMs com touch, né, você vai conseguir adicionar essa subrotina aí. E aí, o pessoal geralmente costuma fazer como no exemplo aqui que a gente pode ver, né, por exemplo, abrir uma determinada tela. Então, vamos supor que você quer fazer a navegação por telas, né, jogando para um lado ou para o outro, você pode acabar utilizando isso, ou então você pode fazer um deslizar para abrir um menuzinho na sua tela. Você pode executar um comando como somar uma tag também. Então, existem várias opções que você pode utilizar, né, dentro da subrotina aí do deslizamento, né. A gente também apresentou aí uma solução, né, para visualizar o grid, o nosso objeto grid do Indusoft no SMA. Então, quem tem acompanhado aí o Indusoft, né, nos últimos anos, viu que a gente lançou a tecnologia do SMA, depois a gente conseguiu visualizar as telas, só que a gente tinha algumas limitações de objetos que poderiam ser visualizados. E esses objetos aí, alguns deles, né, eram os objetos de dados, que era o grid, o trend e o alarme, né. E aí, bom, recentemente, então, a gente adicionou o suporte aí ao grid, né, para você poder visualizar ele no SMA. Então, você não precisa fazer nenhuma configuração extra, simplesmente o grid que você tem na sua tela rodando local vai estar disponível, né, você vai conseguir visualizar ele utilizando o seu SMA. E aí, com isso, você consegue mostrar, né, todas as suas informações aí. Então, geralmente, o pessoal acaba utilizando o grid para apontar para uma tabela do SQL, você vai estar conseguindo visualizar isso tudo, né, dentro do acesso de SMA. Sem nenhuma configuração adicional, né. Bom, e como eu comentei, a gente também não possui aí, né, o acesso ao objeto de alarme, então, recentemente, a gente também adicionou aí, o objeto trend, né, então, recentemente, a gente também adicionou o trend no SMA, né, então, a mesma coisa, você vai configurar seu projeto, vai adicionar o trend no Windows Soft, vai acessar pelo SMA sem nenhuma configuração a mais, e você vai conseguir visualizar o trend no SMA. A mesma coisa é o grid, né. Bom, então, isso é um resumo aí das últimas mudanças que a gente teve no Windows Soft. E agora, eu vou comentar, então, um pouco sobre o que há de novo aí nessa nova versão, né. Então, primeiramente, se você quiser saber exatamente tudo que foi corrigido para essa nova versão, tudo que há de novo para essa nova versão, você pode consultar ali o Release Nodes, né, que seriam aí as notas de lançamento. E aí, você pode acessar isso por dois locais. Então, primeiro, pelo Windows Soft, você pode vir aqui na aba Help, e a gente tem aqui, né, a opção do Release Nodes. Então, aqui, no caso, ele abriu com o bloco de notas, né, porque eu coloquei para abrir XML com o bloco de notas, mas geralmente ele vai abrir um navegador aí. Ou, então, sem ser pelo Windows Soft, o que você pode fazer? Você pode vir aqui no site da Windows Soft, então, Windows Soft .com.br, documentação, documentação aqui, né, e aí a gente tem aqui, ó, clique para visualizar as notas de lançamento mais recentes do Windows Soft. Então, quando você clicar aqui, né, agora sim ele abriu pelo navegador, então, está formatado direitinho. Então, você pode ver, né, as issues, então, geralmente são casos aí, problemas que a gente achou, né, no Windows Soft a gente acabou resolvendo, requirement geralmente é uma implementação nova, né, uma feature nova, então a gente tem aqui as correções de alguns problemas e algumas features novas que foram implementadas. Então, se você quiser saber detalhado de tudo, né, o que tem para essa versão nova, você pode consultar aqui dentro do release notes. bom, então, de novo, a gente tem o suporte ao alarme e evento, né, o objeto de alarme e evento, como eu comentei, aqueles objetos de dados, né, então, o grid, o trend e o alarme, né, eles não eram suportados no SMA, e a gente viu, né, agora há pouco que o grid e o trend já estavam disponíveis no SMA, ficou faltando objeto de alarme, né, e agora não está faltando mais, então, você pode colocar o seu alarme lá na sua tela e quando você for acessar, né, pelo SMA, o seu alarme já vai estar disponível, né, você não vai precisar nenhuma, de nenhuma configuração extra para poder visualizar isso, simplesmente vai configurar lá na tela do Windows Soft, rodar e no SMA e vai conseguir acessar isso. Então, com isso, né, quais são os benefícios disso? Você vai conseguir visualizar, e interagir com o objeto, então, você vai poder reconhecer, visualizar os filtros, filtrar as informações, tanto para o histórico, para o objeto, né, online, quanto para o histórico, para diferentes browsers, né, diferentes browsers aí que suportem o HTML5, né, e ele é bem parecido aí com o objeto de alarme que a gente tem do viewer local aí. Então, agora, os três objetos de dados, né, a gente já suporta aí no SMA, que é o grid, o trend e agora, por último, o alarme e evento, os objetos aí. também tinham alguns outros objetos que não eram suportados até então e que agora, né, a gente já adicionou aí na lista de objetos suportados do SMA. Então, um deles é o Smart Message, né, que é a mensagem inteligente. Então, ela tem três configurações, né, que é simplesmente mostrar uma mensagem, aqui você consegue triggar, né, a mensagem, clicar nela, tornar como um push button. Então, as três opções aí, né, do Smart Message estão disponíveis no SMA. O listbox era um outro objeto que também não era suportado e agora também já está sendo suportado, né, então é outro objeto aí do InSoft que a gente adicionou ao SMA, né, que é o listbox e o push button, que é um botão aí um pouquinho diferente do botão comum, né, também é suportado agora. Então, a configuração de momentário, mantido, né, e esse letage aqui, eu não lembro exatamente o nome português, mas acho que é o liberar, você precisa de uma outra condição para liberar ele. Então, essas três configurações que a gente tem dentro do botão já estão disponíveis também no SMA, né, então esse push button é um botão mais voltado aí para a indústria, né, então ele é mais parecido com os botões que a gente encontra na indústria e eles já estão sendo suportados aí também no SMA. Bom, a gente também adicionou recentemente a opção, né, de você ter múltiplas sessões aqui, né, múltiplas penas dentro do objeto trend, então no SMA, né, então quando foi lançado aí o trend no SMA, a gente conseguia fazer a visualização, né, podia interagir, etc., porém a gente só conseguia mostrar as penas, né, numa única, num único display ali, né, não conseguia separar uma pena da outra. Agora, no SMA, a gente já consegue ter múltiplas penas, né, sendo mostradas aí no objeto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no Windowsoft, vou executar o meu projeto, então eu vou estar rodando aqui o PC Demo, né, que é a aplicação Demo aí do Windowsoft, que vem instalada junto com o produto e aqui, para quem não sabe, a gente tem um atalho, né, para abrir o SMA referente a essa aplicação. Então, se eu clicar aqui, ele vai abrir o meu navegador padrão, no caso é o Chrome, e ele vai abrir aqui, né, a minha aplicação, então, utilizando o SMA. E como a gente pode ver, ela é bem parecida, né, igualzinho aí a aplicação que está rodando local. E aqui, apenas para mostrar, né, a gente tem aí as features aqui no menu. A gente tem alguns objetos ativos e aqui a gente pode ver os objetos novos, né, que eu comentei. Então, a gente tem aqui o listbox, a gente tem aqui a mensagem inteligente, né, o smart message, e a gente também tem o push button aqui, né, que funciona também aí no SMA. Certo? Mas o que eu queria mostrar realmente é aqui em trends. Então, agora, né, ele já está até configurado, a gente tem múltiplas seções, múltiplas pinas dentro do trend, né, então, eu estou mostrando as pinas separadamente. Se eu quiser, eu posso vir aqui, então, a gente tem esse botãozinho que é referente, né, a múltiplas penas. Então, se eu clico, ele junta, né, no caso delas estarem separadas, e aí eu vou ter uma única visualização com as penas aqui dentro. Ou então, eu posso clicar aqui, né, e dividir. Então, conforme eu clico, eu divido ou separo, né, essas informações aí, essas penas. E aí, dependendo se eu quero estar visualizando as duas informações separadas, vai estar separado ali. Ou então, se eu quiser comparar os valores, eu venho aqui, né, e mostro tudo junto. Ou então, vou lá e separado. E aqui, né, como a gente comentou do alarme também, então, a gente vem aqui no SMA, né, eu estou aqui no SMA, a gente pode vir aqui e visualizar o alarme, né, no SMA. Então, se eu quiser, eu posso reconhecer, colocar um comentário aqui, né, ele vai reconhecer aquele alarme, então, a gente também tem o alarme aqui no SMA, né. O bem legal objeto, né, ele é bem parecido aí com o que a gente tem localmente. Também, de novo, para essa versão, a gente tem o OPC UA Server no Windows Software Studio. Então, durante anos, aí, o Windows Software tinha tecnologia do OPC DA Server, né, então, quando o Windows Software é Server de um OPC, significa que ele vai estar rodando ali, né, e você pode ter clientes, né, OPCs clientes conectados no Windows Software obtendo os dados dele. Então, durante anos, a gente teve somente o OPC DA, como sendo o OPC Server, do Windows Software, e agora, a gente tem o OPC UA, né, sendo o Server também o Windows Software. E esse OPC UA, ele pode ser executado tanto no Windows, como no Linux, né, então, se sua aplicação estiver rodando no Windows ou Linux, esse OPC UA Server vai funcionar para você. E aí, os seus OPCs UA Clientes podem acessar a aplicação, né, podem acessar o InSoft e fazer essa troca de informação, né. Então, se você quiser depois dar uma olhada, configurar aí, deixa eu só fechar o SMA, vira aqui no InSoft, então, se não me engano, já deve ter um webinar sobre isso ou vai ter futuramente, eu não vou me atentar aos detalhes, só vou dar uma visão geral, né, só para mostrar o que é de novo. Então, se você quiser vir aqui em projeto e comunicação, aqui embaixo a gente tem, né, a parte da configuração do OPC UA Server. Então, você tem o seu endpoint, que é como o pessoal vai estar conectado a você, então você pode configurar aqui e aí os dois pontos, né, do endpoint aqui dessa string, você pode configurar aqui o identificador, vai permitir anônimos login, você vai precisar de username e senha, políticas de segurança, né, então o modo, se vai ser signed, signed, encrypted, ou se ele vai ser só signed, né, então você tem aqui o modo, o certificado também, né, se vai ser self-signed, então, para quem está acostumado aqui com a tecnologia de OPC UA Server, a gente tem essa configuração dentro do Windows para torná-lo aí, né, um OPC servidor. E depois que você configurou tudo isso, você não pode se esquecer de fazer, é vir aqui na aba Home, em Tasks, né, tarefas, e aí a gente tem aqui o OPC UA Server, então o que você tem que fazer aqui, você tem que garantir, né, que a inicialização dele, o Startup, esteja em automático, né, por quê? Porque aí quando você iniciar o projeto do Windowsoft, você vai iniciar o seu OPC servidor, né, então você pode vir aqui, caso ele esteja em manual, você vem aqui, ó, no botão de Startup, né, e aí você pode mudar ele, né, para manual ou automático. Então, se você for utilizar essa tecnologia, você vem aqui e deixa ele como automático, quando você rodar o Windowsoft, então essa tarefa, né, já vai estar sendo executada aí junto com o seu projeto, né, então é sempre importante lembrar de colocar aqui para iniciar automático. Bom, e aqui a gente tem uma comunicação nativa, né, entre plataformas utilizando o OPC UA, né, então a gente tem aí o cliente e o server e a gente tem uma comunicação nativa, né, entre as diferentes plataformas aí que a gente pode estar executando o nosso projeto, né, utilizando aí, então, a tecnologia do cliente servidor, né, do OPC UA. E também, recentemente, né, a gente vinha comentando que haveria mudanças na parte da licença e na versão 8.1 isso aconteceu, né, então a gente teve aí a mudança na forma de licenciar o InSoft. Então, o que que acontece agora? Antigamente, o número de drivers que você poderia ter no seu projeto era baseado na sua licença, então se você tinha uma local interface, você tinha acesso a três drivers, uma control room, se eu não me engano, você tinha acesso a cinco, então agora, o que mudou? Todas as licenças suportam um número ilimitado, né, de drivers de comunicação, então se você tem uma licença de 150 tags, uma licença de 512 mil tags, as duas licenças vão ter acesso, né, a quantidades aí de drivers que quiser, né, e um número ilimitado aí, né, de drivers para adicionar no seu projeto. Antigamente, a gente também tinha um add-on aqui, né, um adicional para os protocolos de drivers elétricos, né, que era esse DNP e IEC, então você tinha que comprar eles, o acesso a esses drivers separados, né, da sua licença comum e hoje esses drivers vão estar disponíveis como um driver qualquer, né, então você não precisa de nada adicional. Então, isso tanto para o runtime comum quanto para embed, né, você vai ter acesso a esses dois drivers aqui, sem precisar pagar um adicional por eles. e os import wizards, né, que a gente tem três, o Panel Builder, o PanelMate e o Factory Talk, agora estão juntos aí, né, na mesma adicional. Então, antigamente você comprava um, depois você comprava outro, né, e assim por diante. Então, agora, esses três estão juntos dentro de um mesmo pacote, né, de import wizard que você pode adquirir. E as licenças, elas não estão mais restritas aí ao tipo de cliente, né, então você vai ter um número total de acessos de clientes, independente de qual seja. Então, para quem está acostumado aí com o InSoft antigo, né, sabe que a gente tinha a licença lá dos clientes para o WebThinkLite, para o Security Viewer e para o SMA, né, então eram três diferentes. Agora, você tem isso tudo dentro de um mesmo cara ali, né, que é o FinCline, e você define um número que você quer, e aí você vai poder acessar tanto o Web, tanto o Security Viewer, tanto o SMA. Então, não está mais separado, está tudo junto ali, né, a quantidade de clientes que você vai ter. E também referente ao clientes, né, antigamente, se você quisesse por padrão, o InSoft ele tinha lá um acesso cliente, e se você quisesse mais, você tinha que comprar os clientes, mas eles eram em base 2, né, então você podia comprar 2, 4, 8, 16, 32, 64, e aí se você precisava, por exemplo, de 33 clientes, 32, que era o que a gente disponibilizava, não era suficiente, você tinha que acabar comprando, né, 64, que era um número muito longe daquilo que você tinha, né, então a gente mudou isso, e agora você pode definir o número exato de clientes que você quer, então eu quero 33 clientes, você vai lá e compra acesso a 33 clientes, né, então isso é algo que a gente mudou, que alguns clientes iam pedindo, e que a gente acredita que vai melhorar bastante aí, né, essa interação com os clientes, né, para estar comprando esses pacotes aí, esses acessos pelos clientes. E aí, referente à licença, a gente, sempre que a gente lança, né, uma versão mais recente, o pessoal fala, ah, mas eu acabei de comprar minha licença para o 8.0, lançou o 8.1, eu vou ter que comprar uma licença nova, como que fica? Então aqui a gente tem algumas regrinhas aí, né, alguns acordos que a gente faz referente à licença. Então a gente tem o que a gente chama aí, né, de promoção de manutenção, né, um acordo aí de manutenção, você vai acabar pagando um determinado valor e aí por um X período, né, no caso acho que aí um ano, você tem essa manutenção. Então no caso da gente lançar uma versão nova ou qualquer coisa do tipo, você acaba tendo desconto, né, promoção aí ou às vezes acaba sendo até mesmo de graça o upgrade da sua licença, né. Então a gente tem aqui, né, que se caso você comprou aí a versão, a licença de uma versão antiga, aí você tem esse acordo aí, né, de manutenção, você está dentro desse acordo, você vai ter o upgrade da licença de graça, né, para essa última versão. E se você comprou a licença em um período anterior ao lançamento, aí, né, você também terá o upgrade. Só que a gente tem algumas políticas aí, né, algumas regrinhas de como tudo isso vai acontecer. então como que funciona? Se você comprou qualquer licença depois de julho, né, primeiro de julho de 2017, então primeiro de julho desse ano, você vai ter o upgrade da sua licença de graça, né, então se você comprou lá para o 8.0, depois de julho, né, primeiro de julho você vai ter aí o upgrade de graça. Se você comprou a licença entre primeiro de janeiro, né, desse ano e 30 de julho, né, que é o esse período aqui desse mês, então aqui no caso seria junho, né, seria um mês antes, acabei de digitar errado, mas você estaria elegível aí, né, a fazer o upgrade para o InSoft.1, comprando, né, esse acordo de manutenção e você pagaria somente 20% do preço da licença. Então, caso você tenha comprado, né, entre janeiro e junho, 30 de junho, você vai poder fazer o upgrade da licença caso você entre nesse acordo aqui, né, de manutenção, e também você vai acabar pagando só 20% da licença. E aí, isso vai ser retroativo, né, da data de quando a licença foi originalmente comprada. Então, o que isso quer dizer? Esse acordo aqui, né, ele geralmente vale por um ano. Então, se eu comprei hoje, 1º de dezembro, ele vai valer até 1º de dezembro de 2018. Então, caso a sua licença tenha sido comprada em fevereiro, né, que é o caso aqui, o exemplo, então, ela vai estar valendo até fevereiro de 2018, né. Então, se você comprou a licença no 1º de fevereiro de 2017, e você acabou optando, né, por esse acordo aqui de manutenção, você vai pagar 20% do preço da licença para atualizar para o 8.1, e você vai poder, né, estar elegível aí a fazer o upgrade para as versões mais novas até 31 de janeiro de 2018, né, ou seja, o prazo de um ano, a partir do momento da compra da licença. E qualquer licença que foi comprada antes de 1º de janeiro, né, para você fazer aí o upgrade para a versão 8.1, você vai pagar aí, então, 60% do preço, né, da licença, de uma licença nova, para fazer esse upgrade, né, a não ser que você tenha aí, né, o acordo de manutenção e aí você vai entrar nesses casos aqui de cima. E aí, uma nota importante, né, é que essa promoção vai expirar no dia 31 de dezembro de 2017, né, então, se você quer fazer parte desse licenciamento, né, acabar pagando um pouco menos aqui, fazendo parte do acordo, você tem até dia 31 de dezembro para fazer isso. E se você acabar comprando aí, né, depois desse período, aí você vai ter que pagar aí 60%, né, então, aqui é só uma informação que eu estou dando por cima, né, e se você quiser saber exatamente como é que funciona esse acordo, se você está exigível ou não, quantos por cento você vai pagar, então, você tem que entrar em contato com o pessoal de vendas e eles vão passar detalhadamente a informação para vocês, né, então, eu só estou dando uma comentada por cima, né, do que a gente pode ter aí para essas licenças. No final, aqui da apresentação, eu tenho o e-mail, eu tenho o telefone, vocês vão poder anotar aí, né, e depois entrar em contato com o pessoal de vendas caso tenha alguma dúvida. Bom, e aí, o que a gente tem de roadmap, né, ou seja, o que a gente espera para o futuro aí do InSoft, né, quais são as features que estão chegando, o que a gente tem planejado, né, e obviamente isso é um planejamento que a gente tem, né, mas pode ser, nem sempre, né, isso vai acabar saindo, então, é o que a gente vem pensando aí em aplicar aí para o produto. Então, seria na parte de mobilidade aqui, criar apps, né, apps, apps aí, padrões para iOS, Android e Windows que estariam rodando aí um HTML5, né, para substituir os nossos Security Viewers. Então, a gente vem pensando nisso aqui. E aí, eles seriam como se fossem um SMA, né, substituindo aí os nossos Security Viewers. portabilidade, então, para suportar aí o JavaScript dentro do Windows Soft. Por quê? Porque a gente tem aí no Windows Soft, a gente tem o Built-in, né, a linguagem para desenvolver aí Built-in própria do Windows Soft, para a gente desenvolver as nossas lógicas. e a gente também tem o VBScript para estar desenvolvendo os scripts e as nossas lógicas. Só que o VBScript, ele não é suportado em sistemas operacionais não Windows. Então, como a gente tem a tecnologia do IoT View, que acaba rodando em Linux, né, os scripts de VBScript não são suportados. Então, a gente está dando uma olhada aqui para suportar o Javascript, né, dentro aí do Windows Soft para estar desenvolvendo as lógicas e etc. Na questão de produtividade, adicionar, então, classes multidimensionais, né, nos arrays, nos vetores. Então, hoje, o Windows Soft, ele possui uma única coluna de vetor, né, e a gente está vindo de suportar, então, múltiplas colunas no vetor, né, criar uma matriz ali com mais linhas. Também na parte de portabilidade, né, ter aí uma interface nativa para você poder rodar a sua aplicação na nuvem. Então, caso você tenha aí, né, uma máquina da AWS ou da Microsoft Azure, né, então, o que que você pode fazer? Hoje, o que que você faz para rodar o Windows Soft na nuvem? Você simplesmente vai lá, acessa a sua máquina, instala o Windows Soft e roda a sua aplicação. Mas o que a gente está pensando em fazer é algo parecido com os dispositivos embedded, né, então, você iria conectar aqui, usar esse connect para conectar a sua máquina que está na nuvem, você iria se conectar e depois fazer o download e rodar o projeto, né, sem ter que acessar essa máquina, instalar o Windows Soft e coisas do tipo. A gente pensa em fazer algo nativo para poder rodar a aplicação aí na nuvem e em questão de interoperabilidade seria o suporte do driver a DCIP, né, no IoT View. Então, o IoT View, ele ainda é um pouco limitado, né, em termos aí de drivers disponíveis, a gente tem alguns drivers que estão disponíveis, né, para utilizar no IoT View e aí agora a gente está pensando em colocar, né, então, o ABCIP para ser suportado aí no IoT View, Linux e etc. Bom, então, essa foi a apresentação do que há de novo na versão 8.1, né, então, foi só uma visão geral, comentar os tópicos aí do que há de novo e provavelmente a gente, ao longo do próximo ano aí, a gente vai estar fazendo webinários demonstrando, né, essas novas features aí. Então, fiquem de olho no website, nos e-mails para sempre que está tendo aí um webinar novo, né, a gente poder participar. E aí, como eu comentei, caso vocês queiram saber aí como que fica a questão da licença, desse acordo de manutenção e etc., vocês podem enviar um e-mail para o info arroba insoft.com.br e aí vocês vão entrar em contato aí com o pessoal de comercial, né, e vocês podem tirar suas dúvidas, saber detalhadamente aí, né, o que vocês precisam para fazer o upgrade, etc. Ou então, vocês podem entrar em contato através do telefone, né, que é o 11-3293-9139 e falar com o pessoal de comercial também. Caso vocês tenham alguma dúvida técnica, então, suporte, né, arroba insoft.com, o endereço é em inglês aqui, mas vocês podem enviar suas dúvidas em inglês mesmo, e o telefone é o mesmo para entrar em contato com o suporte ao 11-3293-9139 ou vocês podem entrar no nosso site, www.insoft.com.br e aí lá tem um chat, vocês podem estar tirando as dúvidas com o pessoal do suporte. Apenas lembrando que esse webinar está sendo gravado, então, se vocês quiserem assistir de novo, tirar alguma dúvida, né, do que eu acabei comentando, ele vai estar disponível no nosso website dentro de alguns dias, junto com a apresentação, né, quem quiser participar daquela votação da revista que eu comentei, também vai estar podendo acessar por lá. Bom, pessoal, é isso, espero que tenham achado o vídeo informativo e que tenham um... que tenham O que é isso?